Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre as transformações dos materiais, a aula número 1 sobre esse assunto. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu tenho uns recadinhos para você. Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Nós vamos fazer muitas anotações, muitos registros de conceitos, de palavras que são muito importantes para o entendimento desse conteúdo. Então, corre lá, pega o seu caderno, faça os registros e depois mostre para a sua família, para a sua mãe, para a tia, para o pai, até para a avó, tudo o que você está aprendendo na aula de ciências com o professor Fabiano. Além disso, você vai mostrar para o seu professor e para a sua professora e depois vocês vão conversar, discutir até com os colegas da turma sobre esses assuntos. Então, vamos lá começar? Os objetivos da nossa aula. Então, primeiramente, compreender e reconhecer as transformações físicas. Além disso, diferenciar transformações físicas de transformações químicas. Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos entender que existem muitas transformações na natureza e elas podem ser classificadas de duas maneiras, físicas e químicas. E ao longo das aulas, nós vamos nos aprofundar, conhecer cada tipo e reconhecer na natureza. Então, vamos lá? Vamos iniciar observando essa imagem. Você já viu uma imagem parecida com essa? Você sabe o nome desse objeto? Ah, enquanto você repara bem na imagem, eu vou ler o texto para você. Você já ouviu falar em origami? Não? Origami é uma técnica, lá japonesa, de dobradura de papéis para fazer objetos. E é um exemplo que eu trago aqui para vocês. É um tissuru. É uma ave, é uma representação de uma ave. Olha que legal! Você já viu? Você sabe fazer? Ah, como é legal isso! Reparem na sequência do texto. Que material é utilizado para fazer essas dobraduras? Eu meio que eu já dei uma dica, né? Eu falei que era papel. Eu já dei a resposta antes. Um spoiler. Mas agora eu pergunto para vocês. O que tem a ver? Qual é a relação de eu pegar um papel e dobrá-lo e transformar num objeto, numa ave? Com o assunto da nossa aula, transformação de materiais. Qual é essa relação? Então, eu vou parar um pouquinho com vocês. Vocês vão pensar. Ok, já sabemos qual é o material. Qual é a relação de pegar esse material e fazer dobraduras? Com o conteúdo que nós vamos estudar? Então, eu vou dar um tempinho e já retorno. Com o conteúdo que nós vamos estudar? Com o conteúdo que nós vamos estudar? Com o conteúdo que nós vamos estudar? Retornamos. E agora que você já sabe que essas dobraduras são feitas de papel, eu pergunto para você, qual é a relação com o nosso conteúdo? Nós estamos falando de transformações dos materiais. Sabe que quando nós pegamos esse papel, uma folha de papel, para fazer uma bela dobradura dessa, eu transformo esse papel? Não transformo? Ah, as nossas discussões vão iniciar a partir dessa situação. E para isso, nós vamos fazer uma leitura de uma reportagem da revista super interessante, cujo título é Como surgiu o origami? Hum, essa reportagem foi escrita pela redação do Mundo Estranho, que são duas revistas do mesmo grupo, publicada no dia 18 de abril de 2011. Então vamos para a leitura? Os estudiosos acreditam que essa arte de fazer pequenas esculturas com dobraduras de papel tenha nascido junto com a própria matéria-prima, que ela utiliza. Então essa técnica, essa arte de fazer a dobradura com os papéis, nasceu junto com a matéria-prima, o papel. Os primeiros registros do surgimento do papel, vem da China do ano 105 d.C. De lá, os monges budistas levaram o método de fabricação do produto para outros países asiáticos, a partir do século VII. Então se nós repararmos, a origem do papel remonta à China. Os origamis, essa dobradura do papel, está relacionado ao Japão. Por isso a reportagem explica, né, que esse produto foi sendo levado para outros países asiáticos. No século VIII, as dobraduras passaram a fazer parte de cerimônias shintoístas, representando o quê? As divindades adoradas pelos japoneses. Os sacerdotes shintoístas pregavam regras bem rígidas para a arte com papéis. Então fazer esses origamis era uma arte muito rígida, proibindo o quê? Que essas folhas de papéis fossem o quê? Cortadas ou coladas. Pois acreditavam que dessa forma honravam os espíritos das árvores que davam vida ao papel. Ou seja, essa técnica, essa arte só está associada à dobradura de papéis. Se você quer saber mais um pouco sobre essa reportagem, se aprofundá-la, porque aqui só foi um recorte, aponte o seu celular para o QR Code. Vai fazer a leitura, né, do site e você vai fazer a interpretação, a leitura de todas as informações. Bom, já entendemos que nós temos origami, que nós utilizamos o papel, que nós fazemos a dobradura. Nós transformamos uma simples folha de papel em algo muito belo. E qual é a relação com o nosso conteúdo? Vai começar a partir de agora. Agora, fenômeno é o nome dado a toda e qualquer transformação que a matéria pode sofrer. Independente se a sua composição foi alterada ou não. Então, nós vamos começar a falar de transformações que acontecem. Foi o que aconteceu com o papel. Mas será que teve uma mudança na sua composição ou não teve mudança na composição? Os materiais podem apresentar diferentes composições. Como no caso do papel, ele tem celulose. Outros materiais podem ter vidro, plástico ou metal. Enquanto algumas transformações não alteram a composição de um material, outras levam à modificação da sua composição. Então, nós vamos para a nossa primeira separação. Na natureza, existem transformações. Eu modifico. Mas, nós podemos modificar ou não a sua composição. E aí, nós temos a primeira classificação. Nós temos as transformações físicas e as transformações químicas. Eu vou dar meio que um spoiler para vocês. Eu vou explicar cada uma delas bem aprofundadamente com muitos exemplos. Mas aqui só para a gente ter uma ideia. Transformações físicas são aquelas que não alteram a composição do material. Já as transformações químicas alteram a composição do material. Então, é um jeito de nós lembrarmos cada uma delas. Então, nós vamos para a primeira atividade. Indique-se o fenômeno descrito em cada frase é uma transformação física ou química. Então, nós temos que ter em mente isso. Transformação física. O material, ele pode ser modificado, mas não altera a sua composição química. Por exemplo, eu tenho um objeto feito de vidro. Ele foi transformado. No final do processo, ele continua sendo de vidro. Já na transformação química, ele pode ter uma constituição. E ao final do processo, muda a sua constituição química. Vamos para o primeiro exemplo? Letra. Um comprimido efervescente é colocado num copo com água. Será que esse comprimido, ele vai mudar ou não a sua composição química? Se sim, nós vamos colocar a palavra química. Se não, colocamos a palavra física. Letra B. O sorvete derrete fora do congelador. Letra C. Uma goiaba cai da árvore e depois de algum tempo, ela vai entrar em decomposição, apodrecer. E letra D. Uma folha de jornal é cortada em tiras. Pense bem. Visualize essas situações. Eu já volto para corrigir com vocês. 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 Retornamos. Sentiu dificuldade para fazer essa atividade? Claro que não. Você prestou atenção. Você entendeu o que é uma transformação física e química. Então, vamos para as respostas? Letra A. Quando nós colocamos um comprimido. Quando nós colocamos um comprimido efervescente de algum medicamento, você percebe que começa a formar bolinhas nessa água? É a liberação de um comprimido. É a liberação de um gás. Então, tem uma mudança, tem uma transformação química na composição desse comprimento. Na letra B. O sorvete que derreteu é uma transformação física. Mudou o seu estado físico. Ele estava congelado, por exemplo, e foi se tornando mais líquido. Mas ele continua sorvete. Ele continua, por exemplo, de morango, de chocolate. Na letra C. Uma goiaba cai da árvore e apodrece. Entra em decomposição. É uma transformação química. Nós sabemos dos micro-organismos, dos fungos, das bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica e transforma isso em outras substâncias. Transformação química. E, por último, uma folha de jornal é cortada em tiras. Continua sendo papel. Continua na sua composição celulose. Nós só mudamos o formato do papel. Nós fizemos tiras. Picotamos. Vamos continuar? Então, transformação física é toda aquela alteração na estrutura física da matéria. Tais como eu mudo a forma. Pensem na folha de jornal da atividade anterior. Ela tinha um formato. Nós rasgamos elas em tira. Nós picotamos. Pegamos um papel e amassamos. Quando eu somente mudo a forma da matéria, é uma transformação física. No seu tamanho, na sua aparência ou no estado físico. Sólido, líquido ou gasoso. Mas que não gera uma alteração na sua composição é considerada uma transformação física. Vamos para a segunda atividade? O derretimento de cubos de gelo em um copo com água líquida indica que ocorreu uma transformação física ou química? Justifique sua resposta. Então, você tem uma situação. Um copo com água líquida e tem um cubo de gelo ali dentro. E esse gelo vai derretendo. Será que é física ou química essa transformação? Você tem que colocar argumentos para isso. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Primeiro, amassar um papel, quebrar um copo e ferver a água. Então, por exemplo, se eu pego o caderno cheio de folhas e arranco uma folha. Então, nós temos a composição química desse material. Quando eu pego esse papel e amasso, ele continua sendo papel, continua na sua composição celulose. Mas vocês repararam que o formato mudou? O tamanho ficou mais comprimido? Então, é um exemplo de uma transformação física. Quebrar um copo de vidro é a mesma coisa. Ele continua na sua composição química? O vidro. Só que agora ele está em pedaços. Mudamos o seu formato. Ferver a água, passamos do estado líquido para o estado gasoso de vapor. Continua hidrogênios e oxigênio. O derretimento do gelo, estado sólido para o estado líquido, continua na sua composição H2O. Aquecer uma panela, então ela continua sendo de metal. E cortar um pão. É o simples fato de cortar um pão. Nós cortamos a fatia ao meio. Continua na sua composição química? A farinha, o trigo, os ovos, o leite e o que tiver naquela receita. Mas continua sendo pão. Mudou o seu formato. Mudou o seu tamanho. Algumas transformações físicas são reversíveis. Ou seja, podem ser desfeitas. Eu modifico. Eu volto atrás. É o caso das mudanças de estado físico. Eu tinha um gelo. Ele derrepeu. De sólido para líquido. Mas se eu pegar aquele líquido, colocar na forminha de gelo e colocar no congelador, não volta a ser gelo? Volta, não é verdade? Então isso é um exemplo de transformação reversível. Que eu consigo voltar atrás. E aqui a gente tem um exemplo de uma chaleira fervendo. Água. Tem um vapor. Eu posso coletar esse vapor e voltar para o estado líquido. Há também as transformações físicas irreversíveis. Isto é, que modificam definitivamente a forma dos materiais. É o caso de um prato de louça. Que ao cair no chão, fragmenta-se em diversos pedaços. Então eu tinha um prato com seu formato. Joguei no chão. Quebrou. Ah, mas Fabiano, se você colar seu colar, até lembra o prato original. Mas não é a mesma coisa. Não consigo voltar atrás. E o que nós vimos na aula? O conceito de fenômeno. O conceito de transformação química, que não muda a constituição química do material. E exemplos de transformações físicas reversíveis, que eu volto atrás. As transformações associadas à mudança de estado físico. E aquelas irreversíveis, que aconteceu e eu não consigo voltar. Nessa aula, nós falamos sobre as transformações dos materiais. Espero que vocês tenham gostado. E até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho